Você tem gordura no fígado? Nesse vídeo eu vou te falar seis piores alimentos e também os sete melhores. Junto com os sete melhores, eu vou colocar os três melhores hábitos que te ajudam no tratamento da gordura no fígado. Começando pela lista dos piores, aqueles alimentos que você vai evitar. Número um, alimentos ricos em gorduras saturadas. Então, banha de porco, óleo de coco. Muitas pessoas acham que o óleo de coco é saudável. Olha, me desculpe te falar, mas o óleo de coco é rico em gorduras saturadas. Se você tem gordura no fígado, tem que evitar. Eu sei que tem muito conteúdo aqui na internet sobre óleo de coco, mas os estudos científicos mostram que alimentos ricos em gorduras saturadas, como é o caso do óleo de coco, podem piorar o processo de inflamação no fígado, de gordura no fígado. Então, tem que evitar. Outro alimento que é rico em gordura saturada, por exemplo, sorvete, tem que evitar esses alimentos. Número dois, embutidos. Salame, linguiça, salsicha, presunto de parma, peito de peru. Eu sei que peito de peru também tem fama de ser saudável, porque esses alimentos têm muitos conservantes. dentre esses conservantes, nitratos e nitritos, que já estão relacionados com o aumento do câncer. Então, não só pela gordura no fígado, mas também pela sua saúde. Ah, qual tipo de câncer? Câncer de intestino, estômago, colo retal, por exemplo. Os embutidos aumentam a chance de você ter um desses cânceres. Então, isso aqui não é a minha opinião. Já tem estudos científicos que provam isso. Então, embutidos você tem que evitar. Outros alimentos. Continuando a nossa lista. Terceiro que você vai evitar. Por que eu estou falando evitar? Se você não conseguir excluir, reduza o consumo o máximo possível. Vai fazer um bem para a sua saúde. Número 3. Álcool. Bebidas alcoólicas. Esse aqui, você já deveria saber, não é mesmo? O álcool pode piorar o processo de esteratose hepática. Se for uma esteratose hepática, uma gordura no fígado causada por álcool, então nem se fala. É zero álcool. O ideal é que você retire completamente. Como eu sou um endocrinologista especialista no metabolismo, sei o efeito exato do álcool no fígado, no nosso corpo. Então, exclua o álcool da sua dieta, da sua rotina. Número 4. Alimentos processados e ultraprocessados. E também alimentos com alto índice de sódio. Como, por exemplo, macarrão instantâneo. Outro exemplo, lasanha congelada. São alimentos ultraprocessados. Molhos, condimentos, alguns tipos de ketchup, mostarda. Tem muitos conservantes. Esse tipo de alimento, esse tipo de dieta, você também deve evitar. Calma que eu vou te falar quais são os melhores, mas é importante que você saiba os piores. Tão importante quanto saber os melhores, é saber o que evitar. Número 5. Esse aqui é um dos piores. Talvez o pior, que é o xarope de frutose ou xarope de milho. Veja na sua alimentação. Olhe nos rótulos se você não está consumindo xarope de frutose. Já é comprovado que o xarope de frutose pode piorar o processo de estetose hepática, de fígado gorduroso. Então, tem que evitar, tem que restringir ao máximo o xarope de milho ou xarope de frutose. Número 6. Açúcar simples. E aqui eu não estou falando somente do açúcar refinado ou açúcar de confeiteiro, aquele que você coloca em cima de uma sobremesa ou então no café. Espero que você não coloque açúcar no café, mas se coloca, saiba que esse tipo de açúcar vai aumentar o açúcar no sangue, logo você vai ter que fazer um pico de insulina. Isso do ponto de vista metabólico, para a saúde do fígado gorduroso, não é nada bom. Piora o processo de estetose hepática. E além do açúcar refinado, carboidratos simples, que quando você fizer a digestão, seu corpo também vai transformar em açúcar. Então, pão branco, massa, bolos, esse tipo de carboidrato você tem que evitar. Veja bem, estou falando de carboidratos simples, não de carboidratos complexos. Esses você até pode incluir na sua alimentação. Não sou contra todo tipo de carboidrato, que fique bem claro aqui. Mas carboidratos simples e açúcar refinado você deve evitar. Quais são os melhores hábitos e também os melhores alimentos? Vamos começar pelos hábitos, depois eu falo a lista dos melhores alimentos. Só antes, vamos fazer uma meta de 8 mil likes. Você já viu que esse conteúdo é relevante. Se você está gostando do vídeo, até aqui, desse tipo mais direto, mais objetivo. Então, já deixa o seu curtir. Se você não for inscrito, lembre-se de se inscrever e ativar o sininho. Clicar em cima do sininho e marcar todas as opções. Quais são os melhores hábitos? Primeiro, exercício físico. Tem que fazer um esforço, porque do ponto de vista metabólico, para a construção de massa muscular e melhora de todo esse processo de resistência à insulina, o exercício físico é fundamental. E aqui não estou falando só de academia. Pode ser caminhada, por exemplo. Já tem comprovação que pessoas que fazem caminhada pelo menos 150 minutos na semana, dividido em 3 ou mais dias. Então, por exemplo, 50 minutos 3 vezes na semana. Ou então, 30 minutos 5 vezes na semana. Isso pode ajudar no processo de gordura no fígado. Segundo, se for grau 1 e 2, você até mesmo pode reverter a gordura no fígado. Em grau 3, já é mais difícil. Mas, se você mantiver, já vai ser um grande sucesso no tratamento. Se não, piorar o processo. Mas, nas fases leve até moderada, é possível assim reverter. Isso não é minha opinião, é protocolo. Também só estou passando a informação de um ponto de vista mais claro para todo mundo entender. Então, exercício físico. Ah, pode ser a hidroginástica? Pode ser corrida? Pode ser caminhada? Pode, tá bom? Não limite o tipo de exercício, porque isso vai impedir que você faça. Então, comece exercício físico. Se você não faz, você já faz. Continua que sabe que isso está te ajudando. Número 2, segundo melhor hábito. Controle do peso. E essa dica aqui é muito importante. Se você entender isso, já vai ficar muito satisfeito. Porque esse é o ponto que muitas pessoas param o tratamento. E agora, você viu esse vídeo, você não vai fazer isso, que é dietas restritivas. Restrições. Aquelas restrições que você para de comer tudo, emagrece muito rápido, num curto período de tempo. Isso pode piorar a gordura no fígado, inclusive causando necrose, que é a morte de algumas células do fígado. Veja bem, você faz uma dieta e piora a gordura no fígado. Às vezes, as pessoas ficam sem entender. Ah, eu vou largar o tratamento, porque eu fiz isso, não adiantou. Mas, o que você deve ter cuidado aqui, além do controle do peso, isso deve ser gradual. A sociedade americana de diabetes estabelece que uma redução gradual e saudável para o fígado seria ter, no máximo, 1 quilo por semana. Então, se você mirar numa redução de 0,5, meio quilo, até 1 quilo por semana, isso seria saudável para o seu fígado. Aquelas pessoas, então, que reduzem 10 quilos em um mês, isso não é saudável para o fígado. Dietas restritivas devem ser evitadas por quem tem gordura no fígado. E a número 3, é muito importante como endocrinologista. Eu vejo isso na prática, todos os dias. Quando o paciente tem gordura no fígado, ele tem que ser avaliado para outras doenças metabólicas, como alterações no colesterol, alteração na pressão e algumas doenças que podem piorar, inclusive, a gordura no fígado, que é o caso do hipotireoidismo. Sem tratamento, fica muito difícil de você conseguir melhorar, de fato, de outros distúrbios metabólicos. Então, a avaliação da tireoide, por exemplo, é fundamental e de outros fatores de risco, como eu expliquei. E quais são os melhores alimentos? São sete. Primeiro, frutas com baixo índice glicêmico. Ué, mas frutas não são proibidas para quem tem gordura no fígado? Não! Isso é um grande mito aqui na internet. Às vezes você fica no fogo cruzado, cada um fala uma coisa, mas saiba que as frutas não prejudicam o processo de gordura no fígado, se a tose hepática ou de inflamação por gordura no fígado. Frutas com baixo índice glicêmico. Quais são essas frutas? Goiaba, morango, abacate. São frutas que, inclusive, podem ajudar no processo de reversão da gordura no fígado. Então, são frutas saudáveis. Não precisa parar de comer frutas. E agora, o suco de fruta é bom ou ruim? Suco de laranja, suco de uva é ruim. Por quê? Quando você toma o suco e não come a fruta, você perde boa parte das fibras, que são boas para quem tem gordura no fígado. E o açúcar fica muito concentrado. Então, mesmo que seja suco de uva integral, por exemplo, ou suco de laranja integral, isso vai aumentar o seu açúcar no sangue. E para quem está cuidando, está com uma alteração metabólica, isso não é saudável. Então, frutas com baixo índice glicêmico e evitar sucos de frutas. Combinado? Número 2, e esse aqui eu gosto muito, inclusive, é um dos melhores alimentos do mundo, que é o café. Tem vários estudos, não só com gordura no fígado, mas também diabetes, por exemplo. Teve um estudo que mostrou que as pessoas que tomavam café tinham uma chance 33% menor de desenvolver diabetes tipo 2. E tem alguns estudos com esteato e hepatite. O que é isso? Quando o fígado gorduroso começa a causar uma inflamação, que é chamada de esteato e hepatite. E tem estudos que o café pode ajudar nesse processo. Mas qual é a dose? Se for café coado, entre 3 até 4 xícaras de 200 ml. Porque cada xícara vai ter o equivalente a 100 mg de cafeína. Se for o café expresso, entre 3 e 4 doses. Porque cada dose de expresso de 30 ml vai ter o equivalente a 100 mg de cafeína. Então, 3 a 4 xícaras, os estudos mostraram que tem esse benefício. Então, é importante quando você saber a dose, é importante que você saiba como conservar o café. Eu quero que você preste atenção em três coisas. Primeiro, com o ar, com o oxigênio. Pode oxidar e retirar boa parte dos nutrientes. A cafeína fica mantida, mas muitos nutrientes são perdidos com a oxidação. Então, preste atenção. Não deixe o saco de café aberto ou então algum pote aberto. Não deve ter contato com o oxigênio. Número 2, luminosidade. Se for um pote, pote escuro ou então no próprio saco de café. Número 3, com a umidade. Nós não sabemos exatamente qual é o nutriente ou então se é devido à própria cafeína que pode melhorar o processo de esteato e hepatite, a inflamação por gordura no fígado. Mas pode ser por causa que o café tem muitos antioxidantes. Tem tocoferol, que é vitamina E, tem flavonoides, tem polifenóis, mas eu não sei exatamente porque não tem estudo científico que comprove isso, tá bom? Número 3, qual o outro alimento? Eu falei da banha de porco e também do óleo de coco nos piores. E qual é o melhor? Qual o alimento que pode ajudar? Azeite de oliva extra virgem. Tem estudos científicos, principalmente relacionando a dieta mediterrânea, que pode ajudar nesse processo de gordura no fígado. Então, se você utiliza banho de porco, uma troca boa é trocar pelo alimento de oliva, por exemplo, extra virgem. Por quê? Porque é rico em gorduras monoinsaturadas, gorduras boas. Número 4, peixes. Peixes porque tem ômega 3. Então, quais são os melhores peixes? Sardinha, atum, salmão, bacalhau, os amigos portugueses que acompanham o canal. Então, esses peixes podem ajudar no processo de gordura no fígado. Ah, vocês estão vendo que você pode comer muitas coisas, sim. Porque algumas coisas que as pessoas falam, alguns comentários. Ah, então eu não vou poder comer nada. Então, aqui eu estou dando algumas opções. Número 5, outro alimento muito saudável. Vou colocar aqui as fibras. Porque também tem ômega 3 e, além disso, as fibras podem ajudar na diminuição do índice glicêmico, do pico de açúcar no sangue, para ficar bem claro aqui, que é benéfico para quem tem gordura no fígado. Então, chia, linhaça. Eu gosto muito de linhaça. E você? Qual fibra você come? Ah, mas e quem tem divertículos deve parar de usar essas fibras? Não. Quem tem divertículos não deve parar de usar fibras. Pelo contrário, é até benéfico. Até pode proteger você. Você só não pode usar essas fibras, sementes, se você tiver, no momento, com uma crise de verticulite. Aí sim você vai ter que fazer uma restrição bem grande na alimentação. Mas, só por ter divertículos, isso pode até proteger a saúde, o teu intestino. Tem estudos que comprovam a relação benéfica das fibras, inclusive com a diminuição do risco de câncer. Então, é muito importante o consumo de fibras. Número 6, oleaginosas, como nozes, castanhas, além de várias vitaminas, selênio, zinco, também tem gorduras boas que podem te ajudar nesse processo. Número 7, muito importante, alimentos anti-inflamatórios. Existem alimentos que têm propriedades anti-inflamatórias. Já tem estudos científicos que comprovam isso. De novo, não é a minha opinião. É fundamental que você conheça esses alimentos. Eu já fiz um vídeo só sobre isso, que eu falei 10 alimentos anti-inflamatórios naturais. Se você clicar aqui, você vai ser direcionado para ele e vai ter acesso a essas informações. Não esquece de colocar uma nota de 0 a 10. Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Clica aqui e veja o vídeo. Um abraço!